MÚSICA 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 MUTUYA TINA TINA KATIA BATUYA TINA TINA NA EZA LA GANINI MIKO NAZO BAIKI NAZO SEKA POR AZANA KANDATE MEMAKAMBA KONGONDE ZO STINDA KINGANA SEKA AKAKA Mbarte Fayulu asengi derogasyon NA SENI YIPO NA KOSALETE BAPE SA YEPE MAKOKI NONSE ELIMA YI APOSTILE ME YI NA FAMILY POLITIKI NEMO BIMBA O YABOU YIKO SEGISA TE YA ONDE TOKO MEKATO FAN DATO MEKANA NUKOTA LA MAKAMBA OZO KENI NENGINI REPUBLIK DEMOKRATIKI DI KONGO YIZARLABA MAKAMBO MU SUSUKATANGO YOKI ANGO BOE NA BA STRESS YOYO SOZALAKINANGO YOKI ANGO O YZA FILMENI TONTOMO NA MIKOLO YOKI ANGO E NA NIVO A RUANDA TOYO KAKI KE JEBS KABARERE AKE NA YNA PANSION MA KAMBOE SILI ME ZALAKI MOA KARTOUCHE MOKO BIEN PRÉPARE OYO ENA PRISDENT KAGA ME A BONGI SAKI DE SOLTE QUE AT PLACE QUELQUEPART LES LOISEME MINISTRE Y A FAIR ETRANGIER EN NARONE A PON A MAKAMU IKNOS UTALI Région C'ETAILI KEEK OTE EYASEE TOUNUM UNA BAKAMUE BELÉ BELÉ YENE MOUTA A KO SUKI PEDAYANGO DOK DEJA SAME DEE SAME DEE BIA JENI NENGOSO YA IKNOSAKREI BAROUZALA NA STADI TATA RAFAEL PON A KKO REMAZE CHEF DETA PON A RECITE YABAKTIVITÉ e nos acompanhamos, e nos nossos filhos, e nos outros. Entretanto, eu quero dizer que eu estou aqui, porque eu estou aqui, e a gente que está aqui, a comunidade internacional, que é a Madame Bitu Keita, que é um grande coisa para o Congolismo, a uma eleição, tem que dialogar. Ela tem que ser verdade e que é verdade. Porque eu tenho uma reflexão, eu estou aqui, 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 O que é isso? O Congolais é a baseada em militação, pai? Sim, o Congolais. E quando você está no Congolais, você está no Congolais. O Congolais é apenas um patriote, primeiro um nationalista, patriote e mais um país de cito. C'est-à-dire que quando você está aqui, você está aqui em casa. Você está aqui em casa. Você está aqui em casa. E você está aqui em casa. 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 Você está aqui em casa, você está aqui em casa. Você está aqui em casa. Nationalista. Patriote. Citoyen. E eu tenho aqui uma foto do livro, meu coleção. É que é um nacionalista, porque todo mundo me dizia que você está aqui, é um nacionalista. Mas, na verdade, você está aqui em casa, é um nacionalista. Exatamente. O que eles dizem que se derrotasse agora, só ele vai fazer o trabalho de cada um movimento. A medida que antes dos secretários, que eles antes que eles postulerem, vão fazer o dito pra fazer o mesmo tempo mesmo que o deputante ele postule. O que eles fazem uma derrogação para o tempo que o deputante ele postule. Eles nos comentários estão fazendo a relação com o deputante ele. E depois, você pode postular. E essa G, essa faça que você freina na processus eleitorais ou bem os homens nos homens? Quando a gente a gente tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Você tem que ver que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. a gente tem que fazer isso desde 60. A gente tem que fazer isso. Quando você tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Ok. A místia é uma geração de 60. Mas tem que ter uma geração de 60? Sim. Quira geração de 60. Isso é uma geração que você vive. A geração recentemente de 40A geração. Uma geração na geração desde 60. A geração recentemente de 60. Em 2028 a geração de 6 anos. E para que a geração de 7 anos. Como você já postulou uma grande geração? É a dizer para que uma geração de 5 anos. Um novo vento político Ér politica Sika E Zoya Na ba jeunia Sika Ba o ba sengele, o to bengi ba nationaliste Ba patriote, na ba Citoyen Po nao sove Congo O classe politica penza e si e koki si Tango nangwa menopause O to bengi menopause politica Enoko a Sika Kobota ba nangote Yem sanga enoko O makambo Martin Fayol A Zosana So Zamo tuwa maele Olanda ete O koriske kolo ba E Zamo wa libo ma E lo wa libo so O boi processus sango Siko on yunio kota na katea processus Ozo ka na katea processus A kena kou sabote Asa la ki Sabo ya karol ma Kobo sanate A boya Token de bandeli A bunda ki kontre Kadima Si mwa ma mikolo Kadima ko minzam Ti abanda kana no koboya ba Resulta Oana ma kambo si o processo e o exigimo yang está é que é que a gente não tem batalha é que é que é que é inconstante inconstante? quer dizer a gente pode lhe CC como ele copia a warfare deixando isso se torne o dinheiro, não o dinheiro, não o dinheiro, o dinheiro, não se torne o dinheiro, não se torne o dinheiro que você copia ou não tem mais você não faz o homem carismático ou se copiar ou não tem mais A Boia Kadima Sima Kadima como eu falo Tanto a Boia Kiewe Yewana a ganga A Plasinyosu Mais tanto a Zongeli Kadima Ganga Kite A Sengi Kalandrié 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 Zaya Kite Kalandrié Bimi Ok A Boia Kalandrié Sima A Komo Holanda A Opération Electorale Ya Kalandrié Moko Moko Masque ta Zouganga Bat Bazooka E Tassanya La Zika Kite Soba Yoki Yotei C'est-à-dire La Lingyi Yotei Ah bon Batoubasi Bat Fongoli Miso Batomonite Menopause C'est Bétibino Stérilité politique C'est Bétibino Et lokoa Sika E Sengeli Bobota E Zate Bobete la Biso Kama Solo Moko Moko Banda Soxante Té E Pesibiso Constipation Yamba Loyo Ba Kongole Bibi I Fon Zela Sika Toko Mya Roluma A Boia Roluma Mais Alamou Qui Tongo Tongo Vendredi A Sali Conférence De Presse Lendia Kiko Sala Roluma Ok Oyebi L'Ogoligye Komile Anagoubi Ba Juno Bananda Oye 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 Fahoulu Kawa Oana Moutou não candidatura. Ele tem o direito. Ele tem o direito. Como podemos dizer, ele tem o candidato? Ele tem o candidato. Ele tem o candidato, ele tem o candidato. Ele tem o depósito. Quando ele tem o candidato, ele tem o candidato, Dr. Patrick Bala, candidato deputado nacional, o número número 1163, ele tem o confirmado. Se fossem tratados, nós trabalhamos sobre os princípios e as leas. As princípios, ele tem o depósito. Ele tem o depósito, ele tem o depósito. 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 Tem também a possibilidade de fazer isso? Se não me engano É isso aí eu vou de bom Exato, a lei eleitoral é claro O calendário é claro Então isso aqui Nós temos Se tem A candidatura Présidentiel Seu que o 8 de outubro Da mesma coisa Todo mundo Não tem que ser Francos de Dio Isso é não deposado Até o tempo Até o dossiado que é um dossiê de uma loco motif, um dossiê de 5 milhões. Mas, você vai depender. Todos os outros e pregadores estão passando. Você vai depender. Você vai depender o meu pai. Você vai depender. Você vai depender. Você vai depender. Você vai depender. Olha o que é aqui. Quando é ele, ele não tem a presidência. Seja qualificada no momento do vírus, o vírus, é como uma campanha electora, é uma campanha. Então não sei dizer... Mas sabe como é porque há Ninho! A questão, esses poésinos em torno a des nossas casas... Ninho! Se que não se torne a Kimia, você vê que é a Kimia. Quem quer a paz, aporte-se a paz. Nós temos também! Quando nós estamos nos cair do Sábado, nós temos isso! Nós vamos a perturber... Ordre... O número que... Nós vamos entrar em outra coisa! Tem que fazer a sua vida. Tem que fazer a sua vida. Portanto, se postura, se postura, se postura, se postura, se postura. É isso aí, como o meu bimbo. É tudo aí. Então, todos os casos políticos, que é a Kalawana, a Koso, a Koso, a Koso, quando a Koso, como o Koso, é um bem comum. É um bem comum. É um heritagem comum. É que a Kipa Vita, Patrícia, Mere, Lumumba, Fumukimango, Mwambikadima, é um bem bem. É isso aí, é um bem comum. É isso aí, é um bem comum, é um bem comum, é um bem comum, é um bem comum. Bom, você pode posturar? Bom, você pode posturar, é um bom bom, é um bom bom. Não. Nós somos um país que é regi por des lois e dos princípios. E agora, nós estamos empruntando. Nós temos a deputado, e se ele que, há um municipal e se ele que, nós temos a presidência. Nós temos que retratar. Nós temos que retratar. Então, nós temos que posturar. Nós temos que posturar. Nós temos que liste provisor e limitada. Então, nós temos que visitar. Não, não está, é para o здinha a presidiência. O que fazeiro принесos, é partly através da sua terá insegninha. Cá é lado. E você acompanha os dossi Señal, obrigada osuations, Moc case, é. Mas ele é manda e se manda, isso merda bando de casa, Dádhôrla a virar AFSIMANA. Porém bom. Já tem. Espero que não soucera, mas prásCO maraj. Acho que sim, machtebelia etc... Dessa mesmo que estávihira, quem faz a dançar... A esse momento, eu tenho minhas próprias ambições políticas Como você diz, Dr. Patry Bala Personne não pode e a jamais Détourner minhas ambições políticas Eu tenho minhas ambições que eu tenho Em 2023, em 2028 Eu tenho alguma coisa para fazer Des convicções personnelles Mas quando eu tenho minhas ambições Eu tenho 20 anos, eu tenho que fazer O que você é responsável O que você é responsável O que você funciona por téléchargement Ou você tem um servo a crédito O que você tem um servo a Não! Aucune vision, aucune ambition politique Aucune determination Então, você tem que fazer Com a Jong en Onde Não! Ou seja, quem vai fazer o outro lado, a gente vai fazer isso. Não. É por isso que essa classe menoposada deve deixar a classe na classe Asika ou seja, hoje é impossível. Mas quem vai fazer o outro lado, na questão do plano logístico, o trabalho é que eu sou eu, eu tenho que ir para um prolongement. Quando a gente vai fazer o clima, então quem vai fazer o clima do outro lado. Quando a gente vai fazer o outro lado, então vai fazer o nosso cas eager, vamos fazer o partido perdido da República Democrática vai, vamos fazer isso? Não vamos fazer isso ali. O partido perdido da República Democrática vai, é o partido que acontece. O partido perdido da República Democrática vai, então não precisa se perder o lado, não provavelmente vai fazer o outro lado. Não irá em 2023 ou 2025. Mas eles vão fazer o avantage, porque não vai fazer isso. Não, não. Não, é a república, não vai fazer isso. Como você vai fazer isso? O presidente, ele resta a fonte. Eu vou fazer isso aqui em Congo. Exato. Quando você tem essa apreensão, você vai fazer isso? As leas do presidente, depois o lobby, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. É isso, a gestão. Isso são as leas. Isso são as leas. Então, o povo vai fazer isso aqui. Ok. Nós vamos fazer isso aqui. Você tem consequência da crise política. Isso é o teatro, você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Porque para que ele tenha um dialogue, você vai ter uma evidência de um blocagem. Ok. Você vai fazer isso aqui. Em 2007, você vai fazer isso aqui. Fim. Tem o mandato de Botakabila. Foi a final de seu mandato. Não tem o outro mecanismo. Não tem o que isso aqui. Porque o tempo já tinha passado. Não tem o crise política. Tem o vontade de exprimir. O que as pessoas querem ir e as pessoas querem ir. E as pessoas querem ir e que eles querem rester. Você vai fazer isso aqui. E as pessoas querem ir e que eles querem ir e que eles querem ir e que eles querem ir. O que eles querem ir. O que eles querem ir. Nós estamos em uma república Ou nós estamos em uma jungle Mas as instituições são lá As instituições Bom, nós temos que fazer uma Comanda Netyami, Tukamindouki, Eia Potobunsa, Munguna Mas é difícil Quando há instituições Laçam as instituições fazer o trabalho Chaque instituição tem sua missão Você é um fato privado Um partido político é um fato privado Que pode permitir um avis Que podemos considerar tudo o que não podemos considerar Que não podemos dizer que não podemos dizer Que não podemos dizer que não podemos dizer Que devemos dizer Quem é que você é? Quando você está no lobby Quando você está no lobby Você constatou que O problema é que ele é malade Então ele funcionou Com certeza Como se ele teve uma constipação E depois Quando você está no lobby Você constatou que O problema é que ele tem E também tem uma instituição O que você está no lobby Eu tenho um ponto de vista Mas o que ele tem uma instituição Ele tem uma instituição O que ele tem uma instituição O que ele tem uma instituição Ele tem uma instituição O que ele tem uma instituição O que ele tem uma instituição Ele tem uma instituição Ele tem uma instituição Então ele tem uma instituição Ele tem uma instituição Ele tem uma instituição nacionais. Como deputados, eles têm o estatuto. Sois eles têm a posição como deputados. Eu penso que o cadro apropriado à Makelele, a deputado, eles têm o Assembleia Nationale. Isso é institucional. Se o presidente da República, como ele lhe pretende, a adressado à a nacion, não falha de a nacion. Você vê um pouco isso? Ou seja, você tem a adressado à a Nacion Unida, na tribuna, na Nacion Unida. Então, que para o Franco Diongo, no lobby, não há de falsedade. É tudo bem normal, em tantos humanos, ao coo, na minha eleição passada, foi um grande coo. Foi um grande coo. Como perdo a presidência, o Zangui presidência, para que eu quitter, apesar de Pesakio e Béki, ao menos o católico, tem uma duração de errores. Você tem que ter na Cours Constitucionnais. Ele que rejeita as instituições da República é a lei se prende na Cours Constitucionnais. Mas ele a demandado de amener as evidências de sa victória ao Zangui Nangota, como o Tala Chouli. Então, você tem que ter um observador. Um observador, não há de tomo. É por conta da Béki, então, Mme Bintou Keita tem que ter uma possibilidade. Você tem que ter um alcança? Béki? Não, ele tem como o Zangui. Che É Banjo. A Zangui presidência da ONU. A Zangui presidência da Congo. Você tem que ter um alcança para o Zangui? Você tem que ter um alcança para o Zangui? Você tem que ter um alcança para o Zangui. Mas há um problema. Quantos milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões? Há um problema? Problem? Problems que há um problema. Ah, esse é o problema é exato. Não é só um problema exato. Não. A comunidade internacional, eles... Sim, sim. E constatem, sim. Bem, é só que não avanço. Sim, não avanço. Como isso? Eu vim de ter meu número. Quando eu não tinha, eu postulado. Não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho postulado. Eu não tenho. Eu não tenho postulado. Eu não tenho postulado. Eu não tenho postulado. É só que você disse. Eu não tenho postulado. Não, eu não tenho postulado. Eu não tenho a postulado. Eu não tenho postulado. Sim, minha mãe é exato. Essas são as lois. Mas eu não tenho postulado. Quando eu estou no Congo, eu já tinha me posicionado com essa política. Eza, eu não tenho postulado. Ou seja, se posso falar em português e tenda cenguizenga. Não. E não. Não tem a lei. A lei... A lei. É a lei. A lei? Não o poder legislativo, mas o poder judiciário. Não tem o poder judiciário, não não tem o poder judiciário. Mas não temos o poder. Para você, quem tem a explícita? Quem? Para a salida? Para a combatir. Como que traz a portado a duração? Os mesmos fatos. Você tem o dossiê? Os mesmos fatos a portado a contra a duração. são as mesmas pessoas que estão portando o rex Casado não, como eu posso portar uma plainte mesmo ao presidente disse que ele mas isso é o que ele está o que ele está, ele está, ele está ele está, ele está, ele está, ele está quando você está, ele está, ele está portando plainte na saline então, ele tem que separar o poder o poder exécutivo, o poder judiciário e o poder legislativo o poder exécutivo, se você tem que ir no Congo se você tem que ir no sentido ele está, ele está, ele está, ele está ele está, ele está, ele está então que ele está, ele está ele está, ele está o louder a ser bem Enlight proceso alguém está, ele está quer que não tenha justiciais a ele está, ele está, ele está ele está em gear mas o necessidade é que demarque o primeiro passo, ap the first time do que sustent fras, ele está em savel加mation à feventura e, entre temps, déjà James Cavalier e amail aos mesm deskre fuckin à faça étrangista os outros são uma afirmação você tem um trabalho que não é o Congo não, porque... mas o Congo é um trabalho que é o Congo como chef de Estado-major os 5 militares ou as-a-la são 3 países em um país diferente o James Cabaret o ministro de l'affaires étrangère não é um trabalho para controlar o AAC o Sikaro Bissotokenda o controle do AAC no nível do Rwanda porque Rwanda faz parte do AAC o governo, o governo, o governo o Estado-major não devemos nos contentos de o que foi no Rwanda nós devemos nos contentos de a liberação total dos territórios ocupados por Rwanda você tem um trabalho que não é? você tem um trabalho que não é? eu gostaria de dizer que o James Cabaret agora é o momento que o Béta-Bango que o Béta-Bango se torne ok, para falar sobre isso o Bajén é um sacrado o Béta-Bango 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 A baker hoje a meu amigo é Eu tenho uma espécie de CLF Gente, você deve trazer você E se tem uma espécie de jovens E aqui tem uma espécie de jovens Não vai mais eu gostaria mais eu gostaria de perguntar a mais Eu gostaria que Eu gostaria deнитьmos no gente Para mudar Os sessões d'éduquêes Os sessões de jovens Os sessões de jovens Os sessões de jovens Como as pessoas que sejamm planetas em casa, que as pessoas, que elas n'ontam, entendam, sejamm, não entrambalhantes. Não entrambalhantes, não entrambalhantes, sejamm, entrambalhantes, com seus Estados Unidos. E isso é que são os meus amigos, e que são os seus filhos, como os seus filhos, eles as peças a votação. Vocês são como se torne. Esses iniciativas patrióticas, as iniciativas histórias, eles fazem isso, eles fazem isso, eles estão aqui, eles estão ali, eles estão aqui com o seu besoin. Que as pessoas compreendam que nós vamos entrar em uma nova dinâmica, Se inscreve na internet, não se acorre, não se acorre o nosso estado. Se torne no estor da luta da Silva. Se inscreve, se acorre e se acorre no mundo de Rwanda. Você gosta de Rwanda, por exemplo. À mí, na internet, o que é como? Isso é o que é como? Você está comando, você está comando, você está comando. Você consegue armar no front. Você vê um pouco dessas iniciativas, você vai fazer uma pessoa que não é como? Eu amo uma jeunesse pragmática. Você vê que é uma jovem de bós, o que pode fazer? O que é-se que a gente pode fazer? Des iniciativas O que é que o Fati É um grande esplotor que ele fez É um verdadeiro, ele já reconhece Não se demanda Que ele conseguiu Que ele conseguiu O mundo inteiro, ele conseguiu Mas eu pensava que ele poderia se juntar Para o nosso conselho Porque é o Conselho Nacional Os outros Mas, porque o Conselho A todo o Congo Quê que pode fazer nós como jovens Porque se nós não conseguimos fazer o movimento O que nós podemos fazer, nós, jovens? Quando a gente, quando a gente, a gente tem que fazer a política, a gente tem que fazer a política, a gente tem que fazer a menopause. A menopause, isso é a gente tem que virgindade, a fertilidade, a fecundação, é a classe política, então isso é a gente tem que fazer a classe política. A gente tem que fazer a corrupção. O que nós podemos fazer, nós, como jovens, para lutar contra a corrupção? Contra o banditismo, contra o alcoolismo e a toxicomania? Nós, como jovens, eu penso que de taisos rassemblements serão muito útidos. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer a morte. Para nós, nós temos que fazer a estes. Nós temos que fazer a estes. Jamais, nós temos que fazer a deu para eles. Jamais, nós temos que pensar a eles. Se você tem que fazer a gente, que você tem que fazer a gente, que você tem que fazer a gente, que você tem que fazer a estes, que você tem que fazer a gente. Os alrimos e os alératinos. que são os jovens, que estão aqui, existem os jovens, que e quem é que se você tem os. C assez sofrir a gente que soutenem todos esses alératios. Mas já faz um, eu faço isso. Férego, iniciativa, 40%... Se a gente pode fazer isso em todo o território nacional, eu acho que a gente tem uma questão. Eu acho que a jeunesse sendo o fer de lance, a sociedade Nabiso, ele deveria que eles possam um novo leadership, um leadership do changement inovante. Isso que eu chamo da regénérescence política e mentale. Eu acho que eu estou vant de salão, eu acho que eu tenho uma sima, eu acho que eu tenho uma coisa, eu acho que eu tenho uma coisa, eu acho que eu posso arrêter isso? Eu acho que eu tenho uma coisa, eu acho que eu tenho uma coisa, eu acho que eu posso arrêter isso? Porque é a causa disso que nós estamos nos manipulando, nós, os jovens. Est-ce que nós podemos arrumar isso? Recadrer essa classe que já veio para permitir a essa classe, que nós temos uma retração, permitindo a sorte de uma nova geração. Nós não dizemos que nós metemos na raza sobre a velha geração, porque nós temos sempre que nós precisamos, eles podem constituir o Conselho Nacional, que é o Conselho, que é o Congo, que é o Ndélibosso. Eu acho que eu posso aportar a jeunesse, que tudo vai para a velha, depois não vai para a velha. E depois? E depois? E depois? Você também tem um momento que você acreditou com o meu estlido, com a pição do nosso estlido, mais que você tenha ouvido essa iniciativa, com ela que você tenha ouvido. Essa é uma forma que você quer dizer, se você quer entrar na lista da campanha, serãos feitas em semana, ou chegar em dia. Mas eu acho que a gente, isso é um grupo que você conhece em fórum, em atividades que você consenciva, você consensiviza, a respeito a a realidade do nosso trabalho nós temos que ir à Tóquio a posição o protocolo que é a posição docteira, você está emissão são os que 30 segundos, os que estão a ouvido são os que estão a ouvido emissão já temos que ir à Genesse se é um pouco de trabalho que nós estamos fazendo emissão mas nós temos que ir hoje nós estamos no Conseil Nacional da Genesse é muito impliquado há muitos de jovens que estão no projeto há desenvolvimento Eu acho que, em você, não é conviver. Não é, não é? Não é o movimento. E você pode ser blocado. Eu acho que você pode se reunir assim. Para discutir sobre os entrepreunir de jeunes. E se. Em todos os outros lugares. Em todo caso. Segundo os times. Esses que podem ganhar. Eu acho que vocês podem ganhar. Não é isso. Eu sou da gente. Mas não é isso. Mas não é isso. Eles têm o dinheiro também. Tem gente que vocês estudam. Eu me não vou deixar Mas como eu, eu não consegui Que o pessoalzinho, você tinha Mas antes de ter-jei Mas a empresa, mas a etablimento Nos bonheurs, mas os quão Não vi tudo, não vi tudo Só que ela está imediata, mas Mas não tiver, não vi tudo, não vi tudo 5 mil, 10 mil, ele pode se meter No pequeno, não vi tudo, não vi tudo Com isso, não vi tudo, não vi tudo Vamos, eu acho que Eu penso que, e o meu concelho A gente, é o que eu, isso Eu acho que o Senhoria é um possibilidade de medidas para permitir osứos diret money. Uma Diga no mundial. Mas vamos falar no nome desse povo. Eu acho que Oدjé é bem. Sim. E eu acho que no movimento Netto já é um pequeno livro, no movimento, no Nani, naKeta Proça também é um pequeno principal. Forever, vão dizer que os professores cannonam. N'est-ce que os nossos professores são um성이 intelectuais. Vocêsnościam não temTa Britain. Por excesso. Porque o desemconhecido. Por excesso inanlaughing. Por excesso de Teldei. e salida, os jovens se retrouvam na niazeria, abandonados como assim. Eles são piétinados por os pastores, os políticos, os piétinados por n'importe quem. E, sobretudo, não há expatria que estão na República Democrática do Congo. Eles fizeram na República Democrática do Congo na Tipei Nabango. Os jovens na República Democrática do Congo não se encontram mais na República Democrática do Congo. Ales demander todos esses jovens que trabalham com seus expatriares como eles toucham por mês? Eles não têm 50 dólares. Esses jovens lá estão emprimados. Eles precisam de uma lei para proteger todos esses jovens lá. Mas então, eles precisam de um ministro de Fatih. Fatih já fez uma presença em uma zona que o ministro de Soussouté. Os bão de Londres são maisstas. Os jovens, onde eles trabalham, quem é na farmacia, vai perguntar como esses jovens toucham. Quem é na 50ª, um grande hospital lá. Quem é na farmacia, ele tem 80 dólares. O hospital, ele tem um grande hospital. Est-ce que o Estado não sabe? A lei verviver um pouco, esses jovens lá sofrem. Que sejam os bondes, que sejam os domésticos, que sejam os jovens que vendem as boutiques. Os jovens são, em todo caso, eu não tenho o termo, clochardizados. Totalmente clochardizados. Eu acho que sejam os jovens, que eles preem uma consciência collective, que eles sejam os desenvolvendo. E a jeunesse. Para que o Congo change, é a jeunesse. Mas uma jeunesse iniciada, uma jeunesse avertida, uma jeunesse formada, uma jeunesse transformada, uma jeunesse outilha, pode transformar o Congo. Obrigado. Os jovens. Você vem com a minha conta. Ou, sejam os jovens lá, os jovens lá, um trigo sobre a casa. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri